Vamos agora fazer algumas alterações em nosso projeto que são relativas à estrutura, à organização do projeto. Nós temos aqui a classe turma e esta classe é responsável em manter as regras de negócio relativas à turma. Ou seja, qualquer operação em cima de uma turma estará contida dentro desta classe. Por causa disto, então vamos aqui alterar esta classe, indo aqui com o botão direito do mouse Refactor Rename e colocar nela um sufixo BC de Business Controller. Feito isto, nossa classe não é mais apenas um controller simples. Ela agora passa a ser um Business Controller. Então a gente usa esta anotação do Demos L em substituição ao controller. Uma Business Controller é um controller como o que tinha antes, mas é um mais específico, um controlador de negócio. Agora também vamos criar um novo pacote aqui para deixar nosso projeto mais organizado. Ou seja, todas as classes de controle de negócio que surgirem estarão neste novo pacote, que nós vamos chamar aqui de Business. Então vamos mover a nossa classe Turma BC para este novo pacote. E para finalizar, ficaram aqui duas classes que foram criadas a partir do arquétipo. Vamos remover elas. Feito isto, nós já temos aí as alterações iniciais relativas à estrutura do projeto já feitas. E para finalizar, beleza? Vamos lá! Vamos cá!